W L zero, zoeira mano, W L O, na voz de Bach de Grappling, do Yakuza, o Yakuza, mas mano, esse gênero aqui mano, são dois caras que tipo eu acho que se encaixa no anime Bach mano, o timbre de voz, a performance assim, é o W L O e o Gabriza mano, cê é louco mano combina muito, o estilo, a vibe, o timbre se você acha que é tão bom me mostre habilidade Vem, vem, quebra ataque Bach Nesse confronto todos eles sabem o resultado Em meus punhos carrego uma força imensurável O meu orgulho é minha honra e seu braço esmagado Só com minha aura meros fracos vão ficar calados Seu sumão pra mim nem nada Em mero segundos consciência desligada Desde o primeiro soca a luta já estava acabada Se quer continuar suas horas já estão contadas Idiota, acha mesmo que pode me vencer Seus golpes sujos não são capazes de entreter Use armas, facas e balas, o que vai fazer? Com um jab na tua cara eu faço o seu sangue escorrer 30 quilômetros por hora saiba que eu faço no mar Não me importo nem de encarar No próprio habitat Até o animal mais temido eu faço se amedrontar Eu te pergunto, tu já viu um tubarão se afogar Eu te pergunto, não me importo nem de um pão Ô louco que exame Eu sempre estou preparado pois eu já nasci pra luz Quero ver fazer na mão com o Chef Deckard Vou dar muita fama De terra no branco vejo a postura Precisa à procura De um oponente a auto Faz tempo que eu estou no tédio Uma luta de verdade é meu remédio Bomba mesmo Mesmo com a investida você nem me tira do chão O mundo será topo do meu golpe, veja a pressão Confesso que você me deu uma diversão Então pense ao samurai que voltou após tantos anos Vamos ver se você é tudo isso que eles tão falando Cravo a espada no meu pulo, mas continuo atacando Já desmaiou? O que foi? Eu ainda tô começando Sua habilidade é incomum, mas você não entendeu, não sou um humano comum Pode tentar cortar, mas você não vai ganhar a luta Porque você tá lutando contra o chefe da Yakuza Que atrizes fazem o homem, o homem carrega a conduta O best-flot do Japão Eu sempre estou preparado, pois eu já nasci pra luta Meu beat, maneiro, hein? Que atrizes fazem o homem, o homem carrega a conduta O best-flot do Japão Eu sempre estou preparado, pois eu já nasci pra luta Quero ver fazer na mão Chefe da Yakuza, meu nome Beat balado Mano, brabo, né? É como eu falei, né, mano? Tipo, esse gênero, esse gênero assim Não, não esse gênero, mas tipo, esse tipo de personagem Desse tipo de anime específico, mano Na minha opinião combina muito, né? Com o estilo E a performance do WLO e do Gabriza, mano Não que os outros não entregue bem também, mas tipo, pra mim, os dois, entendeu? É como se tivesse um ganho a mais, entendeu? A performance Porque combina muito, né? O timbre de voz, do estilo, a performance Muito bom, muito bom WLO Yakuza, Bach de Grapp Do Hanayana Eu não vi, mano Eu só vi o início De Bach Mas é maneiro o anime, mano O anime é da hora Foda Só tem bombadão lá brigando Né? Não tem nem Não tem nem boobs, mano Tchau